Oi, minhas gatas e meus gatos, tudo bem com vocês? Hoje, depois de tanto tempo, eu tava vendo aqui no canal, eu fiz em fevereiro o último vídeo de comprinhas e tô aqui pra gravar mais um vídeo de comprinhas, olha quanto tempo depois, né? Mais um vídeo de comprinhas acumuladas, que eu fui comprando aos pouquinhos, algumas coisinhas, a gente compra na farmácia, algumas coisinhas, umas lojinhas quando voltou da quarentena e assim a gente vai, né? Espero muito que vocês gostem, já deixa aquele like se você gostar desse tipo de vídeo, que assim eu trago mais pra vocês. Também se inscreva aqui no canal, se você ainda não for inscrito, eu vou ficar muito feliz de ter você por aqui. Então eu espero que vocês gostem, continua assistindo o vídeo, vamos lá. As comprinhas que eu vou mostrar dessa vez, vai ser comprinhas de produtinhos, maquiagem, essas coisinhas assim. Vou começar primeiro com coisinhas de cabelo, vocês sabem que eu tô testando várias coisas pro cabelo agora e uma das coisas que eu comprei pra passar no cabelo foi o Castor Oil, óleo de rícino famoso aí no Brasil. Eu testei ele, né, pra ver se meu cabelo ia realmente crescer, se ia dar resultado. E se você quiser saber se deu resultado, se ajudou no crescimento capilar, vou deixar o link aqui no final do vídeo. Vou deixar aqui no final do vídeo o link pra você assistir. Outra coisa pra cabelo que eu comprei, tem até resenha, vou deixar aqui pra vocês. Esse top scrub lá da Lee Stafford faz uma esfoliação no couro cabeludo pra estimular o crescimento. E eu comprei esse daqui, aí o óleo de rícino eu paguei 3 euros, tá gente, cerca de 12 reais mais ou menos. Não sei quanto o euro tá, mas a gente vai fazer uma média, vamos colocar que o euro tá 4 reais. Então aí dá uns 12 reais mais ou menos, eu acho que tá mais, já que deve ser assim. Eu falei tudo pra vocês no vídeo de resenha dele, o link tá aqui se você quiser saber mais sobre esse produto. A última coisa que eu comprei de cabelo foi esse serum aqui que eu vou começar a usar esse mês pra ver se ele vai ajudar no crescimento. É um serum pra crescimento, ó, que é esse daqui, da mesma marca. Esse daqui eu paguei 13 euros, ele foi um pouquinho mais caro, mas eu creio que ele vai durar mais. É um produto, né, que é um conta-gotas, então eu espero que ele dure mais, ele só vem 75ml. Eu vou fazer a resenha dele também, vou testar, ainda não usei. Vou testar ele aqui no canal, fazer a resenha, tudo certinho pra vocês e ver se ele vai funcionar mesmo no cabelo. De cabelo acho que é só isso, aí vamos pra produtinhos de pele. Comprei mais um tônico, desse daqui da Simple, paguei 3 euros dele. Mas confesso pra vocês que esse vai ser o último, não vou comprar mais dele, como eu falei no vídeo de tour, pelas coisas de skincare, vou deixar o vídeo aqui pra vocês. Não vou comprar mais porque eu acho que ele já não faz mais sentido pra mim ficar tônificando a pele. Já tem outro tônico que eu uso, que é o tônico de ácido glicólico, então vou acabar com esse daqui e não vou comprar mais. O produtinho da The Ordinary que eu comprei foi o Niacinamida. Ó, eu comprei ele bem no meio da quarentena, ele já tá na metade, porque esse daqui eu uso todos os dias, ele é bom pra espinha, sabe? Ele é maravilhoso. Eu uso um deles duas vezes por dia, de manhã e à noite, e eu acho ele maravilhoso. E eu paguei, eu acho que 6 euros nele, cerca, mais ou menos, 24 reais. O produto tem que estar bem famoso, porque realmente ele é muito bom. À noite eu gosto de usar o Cicaplast Balm pro rosto, porque no meu rosto eu acho que ele deixa uma pele bem sedosinha, bem macia pro outro dia. Eu acho que ele acorda com a pele boa. A minha pele acorda bem bonita quando eu uso ele, então eu uso ele toda noite, mas durante o dia eu acho ele muito pesado. Daí eu comprei esse daqui, dessa marca, que é uma marca do mercado, que tem aqui mesmo, tá? Essa Cien aqui, ele tem coenzima Q10 e ele é pro dia. Esse aqui, ó. Eu já usei dele, ele tem ácido hialurônico também e eu acho ele muito, muito, muito gostoso. Hidratante é vida, né? Bom, agora vamos pra produtos de maquiagem que a gente ama. Começando pela base, eu comprei mais uma base da MAC, que é a LW15 pra mim, mas eu confesso pra vocês, ó, que ela tá um pouquinho escura pra mim. Eu acho que nessa quarentena eu fiquei muito em casa, quase não tomei sol, né? A gente ficou em lockdown, três meses trancados antes de casa. Então acaba que a gente, né, meio que perdendo a cor, já não tem muito aqui na Irlanda. Enfim, ela ficou um pouquinho escura e essa daqui eu comprei um pouquinho antes da quarentena. Então, paciência, né? Eu uso do mesmo jeito, tá? E essa daqui é a Studio Fix, eu paguei nela 33 euros, em torno de 150 reais mais ou menos, 140, 150, por aí. Outra coisa que eu comprei, já mostrei aqui pra vocês, aliás, muitas das coisas aqui vocês já viram aqui no canal. Comprei esse pó aqui da NYX Can't Stop One Stop, que é esse aqui, ó. Ele é um pó banana, ele é maravilhoso, gente, maravilhoso. Eu queria muito um pó banana. E eu comprei esse daqui, até testei aqui no canal, ele não deixa craquelar e ele sela mesmo, mantém ali no lugar o dia todo. Outra coisa que eu comprei na quarentena, que eu queria muito fazer vídeo, aí eu comprei esses dois lápis aqui, que eles são lápis sombra, ó. E ele é bem... deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ele é até bem fortinho, eu achei ele muito bom, acho que eu paguei 2 euros em cada um, dá cerca de 10 reais mais ou menos. Outra coisa que eu comprei no Outlet foi esse batom da Huda Beauty aqui, que é 5 de Maio, que é essa cor maravilhosa. Acho que eu já mostrei ele aqui pra vocês também no canal, gente, mas como esse aqui é um vídeo de comprinhas, é maravilhoso. Ele é muito mate, ele é muito mate. Comprei esse blush aqui, que ele é dessa marca Diego Dalla Palma, esse aqui, ó. Ele é na cor 14, e é assim, com o estojinho e o pincelzinho. Esse eu comprei no Outlet, tava custando 20 euros, 20, mais de 100 reais. Daí eu paguei, acho que 5 euros nele. Outra coisa que também comprei no Outlet são essas duas sombras aqui da Topshop. Ela... eu não sei quanto ela tava custando, quando ela custa de verdade na loja. Eu paguei muito baratinho no Outlet, preto e um holográfico, bem, bem bonito. Olha esse holográfico aqui, gente. Ó, ó, ele é um preto... vamos ver se é pigmentado. É pigmentado! Aí, adivinha só, eu paguei 75 centavos em cada uma, gente, de euro. Tipo, não dá 5 reais, é muito barato. Quer dizer, ou dá 5, acho que não dá 5 reais. Muito, muito baratinho. Outra coisa que eu comprei também, que eu paguei bem barato no Outlet, é um Outlet aqui na Irlanda, chama TK Maxx, o que eu gosto bastante de comprar essas coisas, que eu acho que lá é muito barato, compensa. É essa sombra aqui, ó, da Nars. Essa daqui é a cor Argentina. Olha, ela é muito linda, gente, muito linda. E agora que eu descobri, ó, ela sai, ela tem um ímã aqui. Não tinha nada da Nars, gente. É a minha primeira coisa da Nars, tá? Essa sombra, sem ser no Outlet, eu acho que ela custa uns 24 euros, mais ou menos, 20 euros, mais ou menos, que também é mais de 100 reais. Mas eu paguei 5, 6 euros nela, que, tipo, nossa, 30 reais, mais ou menos. É muito barato. E a última coisa que eu tenho pra mostrar pra vocês aqui de comprinhas, que é só coisa de maquiagem, é o famoso delineador branco. Estava louca atrás de um, só que sempre os que eu ia, testava, eu sempre percebia que ele não era tão branco, mas esse daqui é poderoso. Eu não sei que marca que ele é Collection Fast Stroke Eyeliner, mas é essa daqui, ó. O delineador é branco, mas a embalagem aqui embaixo é preta. E ele é muito pigmentado. Gente, deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Gente, o risquinho de nada, que é aquele medo, assim, de gastar. Ele é muito bom. Esse daqui, acho que eu paguei 6 euros também, na altura, de 30 reais, mais ou menos. E essas foram minhas comprinhas de make acumuladas de todos esses meses. Eu tô de parabéns, que é bem pouquinha coisa, se vocês forem ver, vale. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de comprinhas. Clique em gostei pra tá ficar feliz. Se inscreva aqui no canal, se você ainda não for inscrito, é de graça. Beijo, me siga lá no Instagram, arroba cabelosatai, arroba atabeleza. É isso. Beijo, minha gata e meu gato. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau.